Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Dia, meu povo! Tudo bom? Continuamos aqui, ó Continuamos aqui, ó Continuamos aqui, ó Tô assim, cheia das minhas espinhas Com certeza tem uma TPM se aproximando Mas é isso, faz parte, né, gente? É até bom que as pessoas falam Lorena... Ai, tá aparecendo aqui Já tapei Meus cabelos Lorena não tem nada nessa casa Tem, gente, tem espinha, tem cravo Tem um monte de miséria, viu? A gente é normal, normal Hoje temos uma super presença Aqui em Salvador Lá nós saímos no Quilo Inauguração da loja da Pituba E eu espero por vocês Pra gente se encontrar e amar Que a gente não tem fiozinho que se beijando Então vão lá, tá? Todos os meus amores da minha vida Espero por vocês lá Na Pituba às sete horas da noite Já saí no Quilo Temos dois eventos maravilhosos Eu fui convidada para participar do festival de picapes Da Fiat em Salvador É o primeiro evento com essa estrutura A gente vai ter um negócio off-road Uma pista off-road, sei lá Que vão me colocar dentro dessas picapes Pra poder... Tô com medo, bravo Mesmo eu fui conferir aqui É uma pista off-road Que vão me colocar lá Parar nessas picapes Fazer um monte de coisa Tô com um pouco de medo Tô com um pouco de medo Mas estarei lá Amanhã, sábado 11 horas da manhã Na Paralela No Espaço Fiat Do lado da Ferreira Costa Se você quiser, né Acompanhar esta pessoa aqui Suando frio Passando um pouco mal E tudo mais E um pouco da minha cara Estaremos lá A partir das 11 horas da manhã Tá certo? Eu conto com vocês Espero vocês lá comigo Após o festival de picapes Com a Fiat Eu estarei lá No Jardim dos Namorados Vai ter o Festival da Primavera Com Vitão A Tocha E DH8 Três bandas Que eu sou fã, 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 fã Já tinha bloqueado essa data Desde quando eu soube do evento Vai ser muito massa, gente Os portões abrem em 4 horas da tarde Vai ser super sediante Pra você se programar Pra gente curtir bastante E é isso Espero com vocês também Vai ser incrível Domingo eu estarei em Euclides da Cunha Novamente com açaí no quilo Pra comemorar 2 anos da loja Do açaí no quilo E Euclides da Cunha A partir das 18 horas, tá? 6 horas da tarde Estarei lá na loja Esperando por vocês Pra gente se ver Kit super lindo pra mim Da Drink Tea Todo biodegradável, gente Com a canequinha super fofa O canudo também Olha isso aqui que massa Eu tava louca atrás Pra colocar no celular Ele cola Pra você botar cartão Documento Ah, eu adoro Não vou precisar botar mais atrás Da minha capinha E meus drink tea geladinho também De pêssego e limão Adoro Avisar que hoje eu vim lá E aprontar mais uma vez Porque eu não paro quieta mesmo Essa make Obrigadas Eu quero agradecer a mim Eu tô muito orgulhoso de mim Tá orgulhosa de você? Eu agradeço a mim Por nunca ter desistido Porque eu sou chata Nigo So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Chest always so puff guy I'm not bad type O que é isso? 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 O que é isso?